e beleza galerinha beleza boa tarde terça-feira hoje dia 12 de junho de 2016 estamos aqui na cidade de losano na suíça hoje o tempo tá chuvoso estamos no verão vai tá tudo na na conformidade galera a a pedido aí do pessoal tem um pessoal que sempre tá perguntando alguma coisa daqui como que é na europa tal como que é na suíça antes mais nada tô gravando em 4k em alta resolução regula aí o seu monitor para ele pegar uma alta resolução vai ficar em grande definição talvez ele deu umas embaçadas vezes aí por causa dos pingos de chuva na no para-brisa que ele procura focar o objeto mais próximo né às vezes ele dá uma vai dar uma desfocada aí e como a gente como eu eu como muitos outros motorista aí brasileiros que estão em outro país a gente procura sempre e é e saber notícia né do brasil do país da gente tal como é que tá as coisas o que a gente através da internet a gente vê e os noticiários das grandes capitais os principais noticiários quando a gente quer a gente vê né e agora e esse vídeo vai ficar uma bosta e aí essa alta sensibilidade de foco do galaxy s7 ele tem uma aproximação de foco muito rápida não qualquer quando o limpador passa ali ele foca o limpador e desfoca o fundo mas não tem nada de muito interessante não deixar assim mesmo e olha é alarmante de ver gente o que se passa às vezes aí no brasil e o que aqui a gente não vê e eu tô pouco tempo que vai fazer um ano agora em novembro mas é e não tem como não ficar impressionado com algum muitas coisas eu escutando uma rádio hoje de curitiba você ouve lá a houve e tantos acidentes então morreu tanta gente é motoqueiro morreu tanto o atropelamento tanto acidente de caminhão na BR tal acidente de caminhão na rodovia tal lá no norte não sei o que um acidente com ônibus não sei o que morreu tanto é assalto a mão armada não sei aonde rouba banco de caixa no não sei aonde a gangue do 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 maçarico cortou não sei quantos caixa eletrônico a gangue do do da marcha ré levou não sei quanto lá não sei da onde olha gente chega a dar até um troço ruim a gente dá medo de voltar viu um saber que a gente vivia num troço tão 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 escuro tão horrível e se acostumava com aquilo e é impressionante aqui você não vê acidente gente todo mundo respeita a lei de trânsito aqui ó é 30 é 30 todo mundo anda 30 é 50 é 50 todo mundo anda a 50 km por hora área urbana aqui é tudo 50 km por hora ninguém passa dessa velocidade você não vê dizer que o motoqueiro caiu morreu você não vê dizer que é tem greve de ônibus tem assalto não sei aonde foi roubado não sei quantos carros aqui não se rouba carro não tem roubo de carro você já pensou você poder deixar teu carro ali no mercado aberto ir lá fazer compra e voltar então o cara tá ali com a jaqueta tua de couro lá dentro você já pensou? você já pensou você deixar sua moto ali capacete em cima sem nada e ninguém mexer e aí você fala já mas por que? porque não tem pobreza todo mundo tem as coisas não tem favela não tem baixa renda não que eu queira discriminar ninguém não quero mas não sou experto por ficar falando isso para ninguém a gente aqui nessa cidade é caro viver então não é qualquer pessoa que que vai viver aqui no lugar desse que é muito caro viver aqui então o que acontece todo mundo que tá aqui tem condições de vida então não tem ninguém vai roubar o do outro uma com a lei as leis são muito 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 punitiva a multa para tudo olha o bichão da mãe manobrando lá sabe o que que é o que lá viveca? já volta ao assunto galera vai sair pra cá vamos botar o espaço mesmo aqui ele vai desengatar lá esse troço é ruim pra dar ré rapaz pensa num trem ruim que tem pra dar ré e sair desligar o desembarcador isso é chato pra dar ré então galera não tem assim baixa renda pobreza barraco gente necessitada o povo que tem aqui todo mundo tem o que precisa raras exceções tem é pra letra terra nós não estamos no outro mundo tem muito imigrante muita gente de outros países de pobreza que estão às vezes instalados infiltrados que a gente fala aí né não que eu não venha num país pobre também mas é pra vocês terem uma ideia é tem gente ruim em tudo que é canto do mundo mas aqui na Suíça pelo menos nesse cantão aqui em cantão de flor as leis do silêncio as leis funcionam vocês acreditam que dá 10 horas da noite é lei do silêncio e funciona você não pode gritar na rua você não pode acordar seu vizinho fazer barulho que perturbe seu vizinho e se o seu vizinho chamar a polícia vai vir ali ela vai vai vir vai vai constatar e vai te mudar se você mora de um lugar você pode ser expulso até do lugar do condomínio perder a casa então funciona aqui se você chamar a polícia a polícia vai chegar lá ela vai a punição é é muito alta as multas são altíssimas o povo se respeita o povo tem respeito um pelo outro ninguém pega nada do que não é seu eu tô falando na sua maioria gente porque às vezes pode ter gente dizer ah mas eu morei aí eu vivi aconteceu isso aconteceu aquilo óbvio pode ter acontecido sim não vou dizer que não mas eu tô falando na sua maioria então não não há uma uma regra específica pra isso agora o que eu vou dizer pra vocês é isso aí é um lugar que você não vê greve de ônibus você não vê é gente manifestando em meio de rua você não vê roubo dentro do ônibus você não vê estupro você não vê é mulher sendo assediada você não vê gente é roubando caixa de banco saidinha de banco assalto a mão armada roubo de carro acidente toda hora o povo se matando se batendo e aqui tem carro todo mundo anda às vezes lá o outro acontece uma batidinha de lado mas a velocidade é muito baixa aqui em área urbana é muito fiscalizada funciona o povo respeita e tem medo porque é punitivo entendeu aqui a punição é muito alta então o povo se respeita e é um hábito acaba se acostumando com aquilo você vive com aquilo não tem como você fugir da regra você está no meio de um país onde tudo tem que funcionar tudo funciona perfeitamente aqui tem tem gente que bebe tem a droga aí o pessoal usa é feito olhos olhos como dizem é vista grossa para esse tipo de coisa porque já foi votado aí duas vezes para a liberação da maconha e coisa e tal o pessoal compra maconha aí e fuma de boa e ninguém perturba não isso aí é uma conversa para outra hora que eu vou pegar uns dados mais técnicos para passar para vocês sobre esse negócio de droga agora gente só de você saber dizer assim amanheceu no jornal você ligar o rádio e dizer assim quantos roubos de carro hoje teve aí na cidade de Lausanne nenhum quantas pessoas foram mortas na cidade de Lausanne nos 15 dias ninguém quantos assaltos teve na cidade de Lausanne nesse último mês nenhum quantos motoqueiros caíram e foram mortos no último mês nenhum quantas pessoas foram faqueadas palhadas ninguém essa é a diferença valeu galerinha só para achar linguiça para ter um papo com vocês mas é nosso país ele é muito rico e eu tenho experiência que um dia ainda as coisas mudem valeu galera um abraço as coisas mudem e também